Dona Umbelina, aos 77 anos, desafia os mais novos. Na dança se remexe toda e na musculação parece uma crossfiteira. Haja força de vontade. Para ela, o exercício físico é o segredo da longevidade. Eu estou com 77 anos. Eu fiz um check-up agora em janeiro, eu saí de 7 médicos em uma receita médica. Por quê? Eu sou professora aposentada, tenho consciência que eu tenho que fazer prevenção, tenho consciência que eu tenho que ter Deus em primeiro lugar, tenho consciência que eu tenho que praticar esporte pela minha saúde, que eu quero viver até 100 anos, para honra e grau de Senhor. Dona Umbelina tem razão, não tem idade nem desculpa para deixar de fazer uma atividade física. E não é só ela quem mostra isso para a gente, não. Exemplos de exercícios na terceira idade não faltam. Mas você quer mais um? Olha só o seu Zezé. Aos 101 anos, esbanja a disposição ao se exercitar, nem que seja no quintal de casa. O que é que melhora na sua vida a atividade física? Oh, cheguei a 101, né? Fazer atividade física. No fundo, no bebo. O jogo faz questão de alimentar na hora certa, dormir na hora certa. O personal, Nathanael, é quem acompanha o seu Zezé há um tempo. Três vezes na semana ele está por aqui, passando os exercícios de acordo com o condicionamento e ai de dar errado e não ter aula. O primeiro passo é você se amar. O segundo passo é investir esse amor em você e fazer acontecer. Se ame cuidando de você, cuidando da sua alimentação, cuidando da sua saúde. Se o seu Zezé, 101 anos, prova viva que se amar e se gostar, faça acontecer. E o aluno aplicado já começa os exercícios ainda deitado na cama. É alongamento que impressiona, viu? E ele faz tudo sem reclamar e achando até bom. Como é que o senhor consegue fazer esse exercício aí? É, ele me ensinou. Ensinando, forçando. E acabou a gente acostumando a fazer, então, praticamente normal. Não dói nada? Não dói nada. Só que ele cuida, também se arrugada, mas vai chegando. Além do Nathanael, o seu Zezé tem uma companhia de malhação muito especial. A esposa, Dona Maria, de 88 anos. Ela também pratica exercícios junto com o marido. E nesse tempo, viu a resistência mudar. Por isso, aconselha. Para todas as pessoas de idade que estiverem em casa, fazer exercício, alimentação boa, que tudo isso é boa para a saúde. A prática de uma atividade física na terceira idade está cada vez mais ganhando novos adeptos. Com o cuidado e a ajuda de um profissional, ela traz muitos benefícios à saúde. Por exemplo, tem menos osteoporose, porque perde menos massa óssea, melhora do tônus muscular. Além do que, melhora da glicemia e da pressão, diminuindo o risco cardiovascular, menos infarto e menos AVC. Também podemos observar uma melhora da coordenação motora e do equilíbrio. Ou seja, o idoso cai menos. E queda é realmente uma coisa muito ruim para o idoso. Todos nós sabemos disso. O exercício em si melhora a sua capacidade respiratória, te decimune, fortalece o seu corpo, melhora o seu organismo, melhora a sua noite de sono, melhora todos os seus órgãos. Toda atividade física é bem-vinda para a sua saúde. Te ajuda muito bem. Seu Zezé é a prova viva de que se exercitando e levando uma vida regrada, dá para ir longe. Com 101 anos, o senhor não está enferrujado, não. Não, graças a Deus, não.